Olá, eu sou Kleber Barbosa, sou jornalista com mais de 20 anos de profissão. Entre as tantas atividades, a gente também está no rádio com um projeto chamado Conexão Brasília, que está chegando ao décimo ano no ar, graças a Deus. E a proposta é essa, de congregar no sábado, integrante da bancada federal, mas também autarquias, os órgãos federais. O que me levou a buscar o curso de marketing político digital foi exatamente no momento especial da minha carreira. Então, eu vi no marketing digital essa ferramenta valiosa, a gente se antenar. Hoje, o mercado exige que nós, jornalistas, sejamos jornalistas multidisciplinares. É uma característica, essa interdisciplinaridade é uma característica da formação inerente à profissão de jornalista. Jornalistas multimídia também é uma necessidade você conhecer, dominar a linguagem da internet. E ter essa experiência no curso possibilitou tudo isso, de saber o tamanho desse brinquedinho que é a internet, o alcance que ele tem, como ele está presente na vida das pessoas e fazer comunicação hoje imediata. O curso veio comprovar que não se permite hoje improvisar, é preciso dominar a técnica, de como fazer, o que pensadores, o que teóricos desenvolveram para que se chegasse a melhor solução. Então, eu acho que o curso vem com essa proposta, com esse apelo de levar profissionalismo para dominar a linguagem da internet e fazer a diferença.